Barras e Barras, você sabe Barras e Barras Ficou a fábrica de barra Fantástica fábrica de barra Me sinto wonk Botei a minha peça pra dormir Hoje que não se tronca Ela cantando pra caralho Tipo em Mice e Lomba Fiz esse flow fumando um Numa puta lomba Eu te vendi essa Viagra Falando que é mole Ela falou que é muito grande Espero que não chastei tudo na linha Acho que eu vou misturar ali na droga E cola com nós Cê sabe que não pra eu falo da putaria Porque tá em horário Acho que ela é canibal Porque ela sempre me engole Eu já falo da putaria Me perdi no personagem Meu dente cheio de prata Meu dente cheio de cara Eu já falo que eu não encaixo Nesse beat, mas encaixo nela Teve lock cheio de bala Arco-íris, parece aquarela E não tinha cabelo na cabeça Apareceu pra derrubar Vendê-lo esse estilo Tipo a Polishop com panela Já mesmo é verdadeiro Peça track pra falar a verdade Essa mobe tá parecendo um canil Porque você só late Semana meia totoca Por favor, cê tá lá Tô de fumaça do Natura Chamou ela de Nath Me colocou de lado Acho que foi má intenção Ele empurrou tão fundo Que chega no coração Mas essa porra é tão gelado Quanto os ais do seu pescoço Se essa vadia me encostar Eu vou quebrar até os ossos Pulo com terror nessa party Eu realmente não entendo Essa vadia porque ela late Vou tomar balinha Porque essa eu sei que bate Se o doze me pegar Eu vou dar fuga de Ferrari Mas se é fábrica de barra Aqui eu chego com ovo Eu derramo em linha no ventilador Eu derramo em linha no ventilador Será que essa puta sente minha dor? O cheiro do verde me traz frescor É que eu fumo todo dia na sala, banheiro e copa De ringue pra gangue, por favor, não cheire coca Se quiser do verde eu dou um salve no motócal Quando o baby explode essa bomba Essa praça sempre foi nossa Fantástica fábrica de barra Me sinto onca Venha na peça pra dormir Hoje que não se trompa Ela cantando pra caralho Tipo é Missy Lomba Fiz outro flow fumando um Numa puta lomba Vou te vender essa Viagra Falando que é mole Ela falou que é muito grande Espero que não gostei tudo no link Acho que eu vou misturar ali na toa É que cola com nós Não não, cê sabe que não pode Barras e Barras Barras e Barras